Vamos discutir lá fora, mano. Não, já tá discutindo. A questão é a seguinte, vocês tocaram a turma pra fora. Essa é o fato. Depois fez se fazer de vítima. De jeito nenhum. Lendo território indígena, meu parceiro. De jeito nenhum. Eu sou deputado, general. Eu sou um dos, inclusive, que vai levar esse caso aqui. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Ricardo. Ricardo, né? Ricardo, né? Ela quer dizer que você tá vindo aqui colher coisa pra... Não, não vem colher nada. Eu vim saber a realidade. O que vocês fizeram, o senhor é o pai do errado. Eu sou o pai do Renato. Eu sou o pai do Renato, quem tá filmado. Renato nunca pisou aqui. Inclusive, é, mas eu tenho uma ideia. Eu nem lembrava. Renato da Silva Santos. Renato da Silva Santos. Olha bem quem é o Renato, hein? Ele nunca pisou aqui. Ele usa o nome fantasia do quê, mesmo? O que é o nome fantasia dele? O que é? De Renato? É, não. O seu e dele. Oxê. Eu não preciso da... Rapaz, olha.